Vamos vir aqui na loja agora, esse é o diário, beleza, abriu um negócio novo Caralho, que isso parceiro, gostei mano, falando em emoji, vou pegar aquele novo emoji, vou botar ele pra ser o do Booyah, tá ligado Aquele do carrinho é maneiro Olha ele aqui, vou botar o bandeirão lá embaixo, beleza, esse aqui do carrinho é mano, tira muita onda rapaziada Ontem eu tirei muita onda com esse emojizinho aqui, mano, sem zoar, filho Vou coletar aqui a rapaziada que tá mandando aqueles presentinhos pro Nobras Esquece, mano, se a Tati estiver aí no chat e puder atualizar a meta de like, só agradece minha vida, é nóis Bom, já coletei umas paradinhas, beleza, coisa linda Vamos que vamos, valeu pelo superchat da Bianquinha, salve nariz de nós todos, escolhe uma cor, branco ou preto Pô Bianquinha, aí é difícil, tá ligado, porque como? Coringão, sabe que o coração bate ali mano, preto e branco, branco e preto, tá ligado, são minhas duas cores favoritas Mas se tem o roxo também que eu, não tem jeito né, o canal do Nobras inteiro é roxo Mas assim, entre branco e preto, nas mulheres eu acho que o branquinho fica diferenciado Mas, pô, se for pra diferenciar mesmo lança um pretinho pra ver como é que fica Ai preto, esquece, a mulher lançou ali a unha pretinha, botou um vestidinho coladinho preto também Ih, combo perfeito pra você perder o dinheiro todo da tua vida com ela, família Esquece A cara do pecado Mano, deixa eu aumentar só o FPS aqui rapaziada Beleza, aumenta o FPS aqui, pra deixar do jeito Valeu família, 14 mil pessoas já na live, tamo junto, é nóis Deixa eu vir aqui em eventos, vamos ver o que que tem, ó Já tem outro bagulho de recarga né, cara Mano, esse bannerzinho aqui é maneiro hein Esse bannerzinho aqui eu curti mano, depois eu vou falar pro meu pai Vou mandar mensagem pro Pedrão né Vou mandar mensagem pro Pedrão aqui, botar 500 diamantes pra mim tropa Bota 500 diamantes pra mim aí patrão Vamos pegar essa parada aqui né rapaziada, missões do poder Boa, coletei Tem uma paradinha de aniversário aqui também que a gente já pegou tudo esse pá né E só tão de coisa Maruco Anjo de troca Ai, peguei mano, peguei a carapina que eu queria hein Agora deu bom, que essa carapina aqui filho Ela tem logo um bagulho aqui pra usar nela tropa Eu peguei ela por um mês, ela tem atributo essa carapina aqui, tá ligado Hum, agora, agora esse cara vai ficar ferrado filho Já sou um monstro de carapina, imagina com a carapina atributada filho Esquece Beleza, mano Aonde eu pego aquele emoji rapaziada Aquele emoji novo Onde eu pego ele, é sorte royale? Ah, é sorte royale né Beleza Emojizinho maneiro Fez girando aqui tropa Boa Gira de novo Cara, mano, tá fazendo Tá fazendo o maior barulhão esse emoji aqui hein tropa Já até abaixei filho Gira de novo Ó, caixinha Boa Ah, mano, que isso cara Demora muito pra pegar o emoji velho Deixa eu equipar esse emoji aqui agora Não, porque tem que equipar né Fiz tudo aquilo ali pra não equipar o emoji aí é foda Ah, deixa eu ver qual que eu vou tirar Pior que só tem emoji legal agora né Vou tirar esse aqui ó Do Tutus Tutus Que já não tem mais nada a ver né Tutus Tutus tá diferentão Pronto Vê como é que fica no lobby Manda o passinho Manda o passinho Manda o passinho do moleque piranha Manda o passinho do moleque piranha Tinha pra colocar aqui Não tem mais caixinha aqui não Boa Rapaziada, acho que eu já peguei tudo hein mano Tudo que tinha pra pegar Acho que eu já fiz a boa já mano Só deixa eu ver se o Pedrão me respondeu O Pedrão miserável né mano O Pedrão é um miserável, tropa Vou chamar ele no Whatsapp aqui Que ele me mandou o Whatsapp E pedir pra ele botar o diamante pra mim aqui, tropa Quem quer diamante aí, família? Manda eu, 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 eu Ai, Calica, será que tem uma rapaziada aí? Querendo aqueles diamantes? Visão, Pedrão, é um nobro aqui, cria Bota 500 diamantes aí pra mim aí, patrão Olha essa N, essa N é atributada também, tá? Beleza, mano, peguei tudo Obrigado, deixa eu ver Mano, será que o Baque saiu da guilda, tropa? Acho que o Baque saiu, né, viado? Ah, que saudade, guilda, tropa O que tá escrito aqui, mano? Toda glória A Deus, deve tá escrito isso, né? Caralho, tropa Deixa eu ver Pista de membros Não tem o Baque raro, tropa F, família Manda F aí no chat, aí, tropa Voltei, caralho Muito bom dia, meu povo Aqui no Baile do Egito O mano vai te devorar Ah, 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 ah Vou botar pra nós jogar um CSzinho, tropa Só pra dar uma marolada aqui de começo Cadê meus personagens? Tem que botar meus personagens aqui, né? Senão eu vou ficar fraco Ô, ô, ô Cadê o... Cadê o Falcão? Dá pra colocar... Dá pra deixar ele laranjinha Mas esse aqui é mais maneiro, né? Cadê o Falcãozão? Falcão, te amo Vou dar um CSzinho ranqueado E só dá, ali, tropa Ainda tô ligada pela última partida Vou colocar o fone aqui Corre, pô, nós perdeu duas seguidas Tem que ganhar pelo menos uma Confio, pô, você vai fazer banho sozinho agora O que é isso? Depois nós bora... Clássico, bermuda Olha Clássico, bermuda Só ganha, só ganha o fone aqui, tá? Clássico, bermuda Esquadrão, né? Ele é ranqueado Mas ranqueado, nunca ganho Cadê meu Hong Kong, viado? Faz tempo que eu não jogo, pô Então eu tô bem destreinado O Kong tá lá em cima da tropa Deixa eu tentar arrumar esse bagulho aqui, peraí Que eu também tô bastante tempo sem jogar Então, pra terminar é a melhor bermuda Aqui, tem que ir Tem dois aqui, tem dois Ah, é, mirou em um Oh, cadê o bagulho? Hum, cadê aí Sumiu, tropa Tá em vici Ah, tá lindo Três, três, aí um só não dá conta não Tem que vir os três Salva aqui, partido Boa Relaxa, meu pivete Ah, verificado é o homem, né, caralho Verificado é o homem Vou até andar de carro pra vocês aí, ó Fica doido comigo, ó Cara, verificado Nananananananananananananananananananananananananana Ô, Dani, dá um codiguinho aí Que é codiguinho aí Que é codiguinho, filho de rapariga desse, tropa É, pô, esse que deve tá gravando conteúdo, pô, tá com a codigada Viado, me salva aqui, me salva aqui, me salva aqui É isso, viado Já abri mira dando trinta capa, troca É a famosa capuda, né, vida É, me salva aqui Olha a capuda, caralho Que isso, capuda Relaxa Que isso, capuda Que isso, salva aqui, salva aqui Trinta, né, tô sem gelo Meu Deus Boa Boa, Madara Ai, morreu lá Madara botou pra F, tá Agora não adianta salvar nós, não Olha É, ô, time de correr Eu morria também, ué Madara botou pra F ali, família Tava sem gelo, pô Pô, eu morri, né Valeu Odeu, tropa, mano Vou pegar A capuda me deu um gelo Vou pegar uma G36 mesmo Oxi, me dá um gelo também, menino Aí, ó Tô pedindo um gelinho Compra um gelinho pra mim Tá, cara, valeu Tudo O nobró Pô, vai, nobró com assento, velho Pô, aí é complicado Tá, porra Pô, vai, deixou pra mim Deixou pra mim, na moral Iado, cara Tá um tiro aqui, velho Ai, gelo Ai Cadê o cara? Mata o nobró 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 o nobró Matando todo mundo Fala dele, cara Ai, eu não me sei o bagulhinho Fala dele, caralho Ai, nobró o pelel Eu não consigo falar com eles Vamos ver Visão, tropa Tá escutando aí, tropa? Da codiguinha, nobrú Tá escutando aí? Tá escutando aí ou não? Alô Alô Da codiguinha do novo remoto Do carrinho aí, velho Na moral Nunca pedi nada pra ninguém Quer codiguinha, vagabona? Ah, eu tô pedindo o que agora? Ai, eu tô vendo Se você não pode ajudar Não atrapalha, velho Porra, não sai minha voz, tropa Que raiva desse emulador, irmão Ai, ninguém me manda capir Se eu tivesse no mobile Se eu tivesse no mobile Eu tava saindo minha voz, entendeu, tropa? Eu vou voltar pro mobile, família Quem é que eu volto pro mobile aí, tropa? Olha, ele igual a cal Ninguém vai calar, mas ele tá saindo minha voz não Oi, nobró Ah, oi, nobró Ah, apaguei um aqui Opa Não sei Tapaquil 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 Tapaquil, olha Ô, nobró Me dá o emul... Mas tem ninguém Ô, nobró Me dá o codiguinho do novo emulite aí, pô Tu é gemadão Coitado, moleque Mano, eu queria mandar um codiguinho pra ele Mas não consigo nem falar com ele, tá ligado, mano? Tapaquil